Olá, sou Elaine Ourives, sou treinadora mental e eu tô aqui, tô aqui em Brasília, vim especificamente para o treinamento do Alassi Lima, treinamento do coaching quântico, a área quântica é a área em que eu atuo, então não poderia deixar de fazer esse treinamento, né? E por mais que eu já tenha conhecimento na área, que é o que eu trabalho, meus treinamentos, minhas terapias dentro dessa área do ativismo quântico, da física quântica, eu tô aqui para falar realmente sobre o coaching quântico, né? É um treinamento que me surpreendeu, não somente pelo conteúdo que eu consegui realmente aprender, alguns downloads muito interessantes em relação a coisas que eu já havia estudado, aprendendo numa conotação diferente, que foi bem surpreso, assim, surpreendedor realmente para mim, mas mais do que isso, acho que as ferramentas, acho que o grande diferencial do coaching quântico aqui são as técnicas, são as vivências, né? As ferramentas fenomenais, assim, o professor Alassi pedia quem queria compartilhar alguma coisa e todas as técnicas eu fiz questão de compartilhar devido realmente à imersão daquilo que eu senti, daquilo que eu vivi e a minha surpresa foi por eu ser uma treinadora, por eu ter bastante conhecimento e de eu ter conseguido realmente chegar num ponto de vivências nessas técnicas que me surpreenderam, ou seja, a partir do momento que eu tô aqui como aluna, é claro que eu me entrego, mas foi além das expectativas, realmente, o treinamento. Então, eu tô aqui para falar realmente, assim, gente, quem já é da área ou quem quer entrar na área, aprender um pouquinho sobre a nossa realidade, né? Sobre o coaching, sobre o coaching quântico, que é uma inovação realmente que o Alassi está trazendo, por isso que eu não hesitei de estar aqui e vou fazer de novo em outra cidade. Eu acho que é o treinamento realmente no momento que traz realmente esse respaldo, daquilo que nós precisamos, da compreensão realmente da realidade, da física quântica para o nosso autoconhecimento, para a nossa auto-aplicação, mas também para que a gente possa ajudar outras pessoas através do conteúdo e as técnicas que são apresentadas aqui. Então, eu tô aqui, na verdade, para agradecer, né? Agradecer ao professor, a toda a equipe maravilhosa aqui do treinamento. Eu posso dizer tranquilamente que eu vim sabendo que ia ser legal pelo conteúdo que eu li, mas superou e extrapolou todas as minhas expectativas que já eram altas. E olha só que incrível, porque eu vim com uma expectativa muito boa e realmente consegui me surpreender. Então, é isso. Gratidão de luz e de alma. Eu saio daqui uma nova Elaine, porque as vivências e o conteúdo realmente me fez enxergar o quanto temos que melhorar todos os dias, nos tornando seres humanos melhor e melhor e melhor. E aí sim, nós podemos impactar e mudar o mundo. Um beijo de luz.